No Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e em nada me faltará. Lá Deus se revela de todas as formas para saciar a sua sede espiritual, porque agora chegou para você também a hora da palavra. Veja o que Deus tem uma mensagem para você. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus e desde já quero desejar uma boa noite a vocês. Quero agradecer também desde já o programa Impacto pela oportunidade de poder estar trazendo um pouco a respeito da mensagem do amor do Senhor, do amor de Cristo Jesus por sua humanidade, por essa humanidade. Vamos ler um pouco um texto da palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 3 versículo 16 que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos trazer uma rápida reflexão tratando a respeito do amor de Deus para conosco. Quem é esse Jesus? Quem é esse Deus que nos amou de uma tal forma a ponto de se entregar por mim e por você? Esse é o Jesus que conhecemos. É aquele Jesus que veio há dois mil anos atrás, morrer em uma cruz do Calvário em em prol de minha e da sua vida. Nós estamos aqui um pouco para falarmos um pouco a respeito desse Jesus que é tão maravilhoso, conhecermos um pouco do amor dele para conosco. Jesus, assim como ele me ama, ele te ama da mesma forma. Mesmo com nossas imperfeições, mesmo com os nossos erros, mas o Senhor nos ama da mesma forma. Quando lemos um pouco a respeito da palavra do Senhor, começamos a estudar a respeito desse Jesus que é tão bom, vamos entender aos poucos por que ele se sacrificou em prol de nossas vidas. Nós andávamos como ovelhas, sem caminho, sem um abrisco, um lugar aonde ficar. E esse Jesus, ele disposto a nos resgatar do mundo, disposto a nos resgatar de todo o mal que caiu sobre a humanidade quando deu início ao pecado no Jardim do Éden. Então Jesus tinha um plano, um plano de redenção para esta humanidade. E qual era esse plano? Esse plano era o plano da salvação. É esse plano que hoje foi concretizado e que hoje temos a oportunidade de adorar ao nome do Senhor, de servir a Deus em toda a sua grandeza. Porque Deus, ele é santo e ele exige de nós também que venhamos a ser santos. Quando buscamos ao Senhor, quando nos entregamos completamente ao Senhor, a cada dia ele vem fazendo ainda mais por nós. O Senhor, ele nos ama de uma tal forma que a Bíblia vem falar a respeito desse amor. Ainda que um filho pedisse ao pai um peixe, porventura o pai daria uma cobra? Ou o filho pedindo um pão, porventura o pai lhe daria uma pedra? Pois assim o amor de Deus, ele dizendo, Vós pais, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu. Se nós conseguimos presentear um amigo, se nós conseguimos presentear um colega, porque o amamos, quanto mais a Deus que está no céu. Foi ele quem nos deu a vida, ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Estamos aqui para trazer um pouco desse amor de Cristo para a sua vida, para você entender um pouco mais a grandeza desse amor, até onde esse amor é capaz de ir por você. Esse amor é um amor tão grande, que foi um amor sacrificial, onde Jesus derramou todo o seu sangue. Jesus sofreu em prol dos seus pecados, em prol dos meus pecados. Hoje nós temos vida e vida com abundância, porque o Senhor nos deu. Em toda a narrativa bíblica, em todos os textos bíblicos, vemos o Senhor fazendo dezenas de milagres, vemos o Senhor ressuscitando mortos, vemos o Senhor curando paralíticos, cegos, enfermos. O mesmo Deus que operava há 12 mil anos atrás, ainda opera hoje, e vai continuar operando até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que fez isso nesta época, há cerca de 12 mil anos atrás, este mesmo Deus também pode fazer por você hoje. Pode fazer algo na sua família, pode fazer algo na sua casa, pode fazer algo em prol da sua vida financeira. O Senhor, Ele te ama, mas Ele precisa apenas de uma coisa de você. Ele precisa que você o busque da mesma forma. Ele precisa que você busque a presença dEle da mesma forma. Porque o Senhor, Ele ama quando nós o buscamos. O Senhor, Ele ama quando nós o buscamos. O Senhor ama quando nós buscamos a sua face, a sua presença. No livro de João, nós vemos algo muito lindo a respeito do Senhor. No livro de Salmos, também nós vemos em toda a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro cristocêntrico. O que quer dizer? Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada, gira em torno de Cristo, do amor de Cristo por esta humanidade. O amor de Cristo por mim e por você. A Bíblia vai nos falar algo interessante no livro de Salmos. Que lâmpada para os meus pés é esta palavra. E também é a luz para os meus caminhos. Como pode esta palavra ser a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos? Porque é esta palavra que nos dá a direção. É esta palavra que nos dá o norte para a vida. É ela que nos ensina o caminho que devemos andar. É esta palavra que nos ensina por onde devemos andar. O Senhor Jesus Cristo falou, ainda neste livro, em João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai à paz se não por mim. Jesus é o caminho para a sua vida. Jesus é o caminho para te levar ao céu. A um lugar de eterna paz. A um lugar onde não há sofrimento. Aonde não há dor. Aonde não há feridas. Aonde não há mágoa. É aquele lugar que eu sei que em algum momento da sua vida você já buscou. Porque nesta vida nós sofremos aflições. Nesta vida sofremos angústias. Mas o Senhor Deus nos preparou um lugar ao seu lado. E esse lugar é um lugar de completa paz e amor. Então, desde já, eu quero te agradecer por estar ouvindo esta palavra. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. E eu lhe convido a orar para que juntos nós possamos nos aproximar de Deus através de uma oração. Senhor Deus, Pai que estás no céu. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Em busca da Tua presença, em busca do Teu amor, em busca, Senhor Deus, da santificação, sem a qual ninguém haverá a Ti. Senhor Deus, lhe peço por esta vida que está nos assistindo. Que o Senhor possa dar paz. Que o Senhor possa dar tranquilidade no coração. Que o Senhor venha abençoar o lar dos Teus filhos. Que o Senhor venha abençoar a casa dos Teus filhos. Proteja, Pai, livra de todo o mal. Livra de todos os principados e potestades. Livra de todos os dardos inflamáveis do inimigo. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos e por fé nós Te agradecemos. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Música Música